O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco Porque eu senti dor Entra nesse quarto E só sai daqui quando formos embora Seu avô morreu Seu avô morreu! Estamos indo a campus para o enterro Pegamos o trem das quatro Você não pode me impedir de ficar com Davi Mas o que é que está acontecendo? Não se mete, não se mete, Doninha Prepare-se para morar no Engenho Não volta conosco para Belo Horizonte Tia Você não pode fazer isso comigo Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus amigos Eu não vou morar na fazenda Vai Vai morar Com a tia soltero, Ana Até esquecer de uma vez por todas Esse vagabundo está decidido Pois então eu fujo Assim que eu puder Eu escapo de lá Pegue um trem direto para o Rio de Janeiro Se fizer isso, não é mais minha filha Pois você já não é mais meu pai Ai! Deus do céu Deus do céu, filha Olha o que você me fez fazer Olha o que você me fez fazer Eu vou embora Não, é Eu vou sumir da sua vida Laurinha Laurinha, vem comigo Sua irmã vai ficar trancada aqui no quarto Até eu resolver essa questão de uma vez por todas Resolver? Resolver o que, papai? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Papai! Papai, me solta! Me tira daqui! Estou indo para o Rio de Janeiro com o Davi Você não vai me proibir Não, você não vai a lugar nenhum Vamos, Davi Pegue suas coisas, vamos embora Não há mais nada que você possa fazer Não Você perdeu Não, não Eu nunca perco Davi Davi Ah! Elisa. Elisa. Oi, meu amor. Você é tão linda. O que eu vou fazer da minha vida sem você? Dizem que a morte é como uma quimera. Porque enquanto existimos, ela não existe. E quando ela existe, nós já não existimos mais. E essa é a minha vontade agora. De não existir mais. Mãe, para! Ei, mãe! Você tá me machucando! Calma, Matias! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Mãe! Matias, vamos conversar! Fica aí! Assim não, Matias! Faz alguma coisa, eu não quero ficar presa aqui dentro, mãe! Você vai, vai! Você vai ficar aí se tentar fugir de novo, eu tranco você no convento! Pai! Pai! Matias! Minha filha, vamos conversar. Eu não vou ficar aqui! Eu não vou ficar aqui dentro! Pai! Vocês não podem me proibir! Pai! Pai! Não! Não! Não, não! Matias, 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 por tudo que é mais sagrado, abre essa porta! Não é assim que se resolve esse tipo de situação, Matias! Não, 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 não. Para! Não, 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 não! Mãe! 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 a Isadora prender quem manda nessa casa. Eu não sou mais uma criança. Vocês não têm o direito de fazer isso comigo. Relaxa que é do próprio nariz. Mas não é, não! Eu sei que a Isadora está passando por um momento difícil, Matias, mas não é prendendo a menina no quarto? Assim você vai piorar ainda mais a situação dela. Eu estou cansado de saber que você sempre criou as meninas com a mão frouxa. Criou a Elisa com as suas ideias liberalistas. E deu no que deu! Deu no que deu! Com a Isadora vai ser diferente. Agora quem cuida da educação dela? Eu não sou a Elisa! Elisa. Papai... Não diga nada. Não diga nada de sinistro. Agora! Pai. Eu já falei pra você se vestir, filha. Elisa, vem, vem. Isadora. Eu sou a Isadora, pai. E esse aqui, o Rafael. Nós nos amamos. Eu quero me casar com a sua filha, doutor. Você é cheio. Doutor Matias. Eu gostaria que o senhor soubesse que eu amo a sua filha e eu quero me casar com ela. Davi! Só por cima do meu cadáver. Vai de perto desse patinho, Felice. Davi, meu amor! Eu não admito que fale assim com ele. Dessa vez. Eu mato você, Davi. Não! 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 Que porra! Linha! Nós só estamos nervosos. Que coisa não se resolve no braço. Se resolve. Na bala. Na bala. Dessa vez. Eu vou meter uma bala na sua cabeça. para matar o Rafael. Vai ter que me matar primeiro. Vai ter que me matar primeiro. Davi! Davi! Os filhos, os filhos... Por que? Por que? Papai, 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 papai... Me deixe em paz! Por que? Não, 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 não. Nem, não, não. Não, agora não. Os filhos, os filhos... Por que? Papai, papai, papai... Não! Desculpa, desculpa. O doutor está muito perturbado. Eu vou atrás dele. Mas é melhor que tranquem essa porta. Rafael, tranque essa porta. Vigarista, sem vergonha. O que aconteceu com você? Hein? Isadora, não conseguiu baixar a quentura. Não fale assim com a menina, Matias! Pai. É. Eu sei que o senhor deve estar muito desapontado comigo. É. Mas eu quero que você saiba que tudo que eu fiz, eu fiz por amor. Conversa mole. Para a boi dormir. Você não sabe nada sobre o que é o amor. Você conheceu esse rapaz há pouco tempo. Chegou há pouco tempo na fábrica, não sabe de onde vem, para onde vai, não tem parentes. Não tem amigos. Porque ele vai embora! Elisa! Ele vai embora! Pelo amor de Deus, está confundindo as duas novamente. Elisisa adora. Cale a boca. Cale a boca, não. Miserável. Miserável. Tanto que eu falei... Para você não se aproximar desse mágico, ele ia destruir a nossa família. Como é que você pode confiar num sujeito que mente, faz truques, faz truques, engana? Você merece. Coisa melhor. Elisa! Elisa! Ela não é, Elisa. Não. Ela não é. Não, Elisa. Não é. Ela é violeta, ela não é. 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 Amém. Amém. Amém.